Música Música Hoje eu vou ensinar vocês a jogar dama Vai lá, começa então, Lô Música Eu comi? Música 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 Tá acabando o tempo Música 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 Ai, tô acabando o tempo Música 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 Como o vídeo tem que ser pequeno, dá um tchau aí pra galera que você já ensinou todo mundo a jogar Tchau Música 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 Oi pessoal, hoje eu vou mostrar como se anda de bairro. Isso foi muito além, tchau. Música 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 Qual é o problema? Ele O que que tem? Ele tá me imitando